Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo O céu e a terra, proclama a vossa glória, hosana nas alturas, hosana nas alturas Bendito que vem, em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo Amém 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 Amém